Olá, minhas lindonas! E meninos também! Gente, o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês os 10 itens de cozinha que, assim, raramente eu uso, que pra ser bem sincera, eles podem ser substituídos por outros itens. Então, assim, às vezes não compensa comprar, por isso que eu vou compartilhar com vocês porque às vezes vai servir de dica, claro que cada caso é um caso. Às vezes o que eu não uso, você usa muito. Vou compartilhar com vocês esses itens e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Eu vou começar com o eletrodoméstico, que, assim, gente, sendo bem sincera, raramente eu uso esse eletro. Bem sincera mesmo! Eu tenho ele desde que eu casei e às vezes que eu usei ele foi pra fazer, tipo, um suco de manga. Eu acho que só, só manga, porque o suco de manga dele é o suco que fica mais gostoso. Mas o restante acaba usando o liquidificador, o mix ou o mini triturador, porque são mais práticos. Ele tem muitas peças pra poder lavar, então sempre bate aquela preguicinha. E ele tem que deixar a fruta bem limpinha pra poder usar, senão realmente não funciona. Que é a centrífuga. Ela não tá completa aqui porque eu peguei somente o elétrico mesmo, mas ele tem aquela parte aqui, ó, que a gente coloca pra poder sair o bagaço. E aqui também tem um copo pra poder sair o suco. Ou a gente pode colocar a jarra. Enfim, esse eletrodoméstico, ele é pra fazer suco. Ele deixa o suco super gostoso, mas ele é bem chatinho pra usar. Porque pra você colocar a fruta aqui dentro, tá vendo? É bem pequenininho. Você tem que cortar a fruta todinha, limpar, tirar bagaço. Então acaba que às vezes é mais prático colocar no liquidificador, porque no liquidificador você coloca a fruta maior. É mais prático. Você joga no liquidificador e é mais rápido. Aqui não, tem que caber certinho nesse espacinho aqui que é bem pequenininho. Até você cortar e colocar aqui, e depois que fizer o suco, gente, tem que lavar essa peça aqui, a parte de dentro que tem tipo uma lâmina, aí tem que lavar a outra partezinha daqui, a parte de cá. Quando você vê, nossa, muito item pra lavar. Então o liquidificador é só o copo, é muito mais rápido. Então é um eletrodoméstico que, eu sendo bem sincera, ao meu ver, ele não é tão útil. Ele pode tranquilamente ser substituído pelo liquidificador. Um eletro que hoje em dia eu não acho que seja necessário. E claro que, como eu falei, né, cada caso é um caso, às vezes você usa muito. Eu não acho tão prático assim de ter que cortar tudo bem certinho pra poder ele realmente funcionar. Porque se coloca muito grande, ele não corta aqui na navalha embaixo. Não sai de jeito nenhum, tem que ficar colocando água porque entope, é uma loucura, vira uma bagunça. Enfim, é o primeiro item que raramente eu uso. Às vezes que eu usei, como eu falei, foi pra suco de manga, porque fica muito gostoso, porque ele tira todas aquelas linhazinhas. A única parte boa dele é que realmente não precisa coar. Quando faz suco de manga no liquidificador, depois você tem que coar. Ele não, ele já sai o suco pronto, né, totalmente coado. Só que perde bastante também, perde bastante parte da fruta. Porque pra passar na lâmina aqui, ele joga bastante coisa fora. Então desperdiço um pouco. Enfim, esse é o primeiro item. Depois me contem, gente, a cada item que eu for mostrando, vocês me contem aqui nos comentários se vocês usam ou se vocês não usam esse item. Se vocês concordam comigo ou se pra vocês ele é prático. Me contem aqui quem tem centrífuga, se acha que é legal, se vocês usam sempre. Quem não tem, se tá pensando em comprar ou se agora desistiu, me conta, tá? Comenta aqui abaixo. É esse item aqui. Ele é um item pra gente, é tipo um processador, assim, manual, sabe? Triturador manual. Eu também, assim, raramente uso, porque acaba que eu uso os elétrons. Então o manual eu raramente uso. Ele tem aqui, ó, essa parte, que é legal só pra cortar, tipo, uma cebola. Então ele funciona assim, você coloca e aí vai cortando aqui o alimento. Com a lâmina, mas é um item também que raramente eu uso. Depois me conta se vocês têm esse produto, se vocês usam, tá? Isso daqui, ó, um moedor de pimenta. Esse item, confesso que quando eu comprei, foi pela cor, né? Rosa, lindo, chama bastante atenção. Falei, ah, vai ficar lindo na cozinha e tal. E eu comprei pra poder, tipo, moer pimenta do reino, sal grosso. Mas, gente, isso aqui foi, assim, um dinheiro jogado no lixo. Ele nunca funcionou. A lâmina dele não corta de jeito nenhum, não morre, sabe? Então você fica girando, girando, girando e não sai de jeito nenhum a pimenta moída ou sal moído, gente. É um sacrilégio. Aí eu falei, ah, vou deixar de enfeite na cozinha e pronto. Porque funcionar que é bom nada. Joguei dinheiro fora nesse produto aqui. Claro que às vezes você vai comprar um que tem uma qualidade melhor, mas esse aqui, gente, ó, tem só a beleza, porque não funciona. Esse produto aqui também, eu até gravei, acho, com um vídeo de testando coisas estranhas. E nele eu mostrei esse produto aqui, que é um produto pra você fazer batata frita. Você coloca ele na batata e, tipo, desce, ele sai as batatas já certinha, né, pra você fritar. Ou você pode até usar a batata fatiada pra fazer, por exemplo, maionese, né, batata já cortada em cubinhos. Mas eu raramente uso, acabo usando mesmo a faca. Então eu pego a faca, eu mesma corto e não vejo tanta vantagem nesse daqui, porque ele não é tão afiado. Eu acho que pra ele funcionar melhor, teria que, tipo, amolar, sabe? Porque ele realmente não porta com tanta facilidade. Então você acaba fazendo muita força. E eu falei, ah, quer saber? Vou guardar esse aqui e o vou usar é a faca mesmo. Porque na prática a gente acaba esquecendo que tem esses itens. Esse aqui também, gente, comprei pra poder lavar, tipo, aquelas garrafas de academia. Esses copos que são mais compridos, mais afunilados. E me diz se eu uso isso daqui. Não uso, gente. Isso aqui é uma escovinha, né, comprida. Geralmente usa pra mamadeira de criança. Mas eu comprei pra poder lavar esses itens. E acabo colocando tudo na lava-louça e dispensei isso daqui. Por horas, tá guardado na gaveta lá de coisas de cozinha, né, de utensílios. Não sei se vai ter alguma função aqui na minha casa, mas... Enfim, isso daqui não teve a função que eu comprei pra poder usar, sabe? Outro item que não uso são esses abridores de garrafa. É, de tampa, né, que você abre assim. Eu uso ele pra decorar. Eu deixo nas coisas da dispensa, que é as coisas de mesa posta. Esse aqui tem até um imã que eu acho legal pra poder colocar, tipo, na geladeira e tal. Ele é de fanta. Mas a função dele mesmo também não rola aqui em casa. Esse item aqui, ó, também não uso. Que é um saca-rolhas. A gente não compra nada que tenha rolhas assim, então não uso. Outra coisa, gente, peguei um item só disso aqui. Isso aqui é uma sacolinha. É aquele gelo. É em gel. Não sei nem se o nome é esse. Mas sabe aquele gelinho? Que a gente... Ele tem uma água por dentro e é plástico, tá vendo? Tem até um desenho de maçã. Aí vieram vários do pacotinho. Eu coloquei no freezer pra usar e congela. Mas, gente, na prática não é legal, sabe? Ele dá um gosto estranho na água, no suco, que não vale a pena. Então pode até gelar. Mas não vale a pena porque nada se compara ao gelo comum. Mas, assim, dinheiro desnecessário também, gente. Porque esse gelinho aqui não acho legal pelo gosto que ele dá a bebida. Me conta se vocês gostam desse gelinho aqui. Porque, gente, não curti, sério. Comprei todo empolgado. Ai, que bonitinho esse gelo, né? Todo fofinho, blá, blá, blá. E na hora que eu coloquei na água, eu falei... Não, dá um gosto de plástico. Ficou horrível. Porque fica o gosto do freezer, sabe? Parece que pega tudo que tem de cheiro dentro do freezer e coloca nele. Gente, fica horrível. Não que eu não use, mas, assim, rara, raras as vezes que eu usei. É um espremedor de alho. Eu usava ele quando ele tinha a pontinha aqui, ó. Que é pra tirar o caroço da azeitona. Só que, gente, eu usei ele, assim, algumas vezes e ele quebrou a ponta. Então eu não consegui usar mais. Daí eu acabei deixando guardado, tipo, numa ocasião que eu não consegui levar o alho já descascado. Mas aqui em casa eu acabo fazendo aquela pastinha de alho. Então eu coloco o alho todo no mix e bato e coloco num pote. Aí o alho já fica pronto. Não fico espremendo o alho na hora. Quando eu preciso de um alho, assim, rápido, eu acabo colocando no pilão e soco. Então eu não uso isso daqui pra espremer alho. Eu sei que muita gente usa, mas pra mim, nessa função do alho mesmo, eu não uso. Por fim, gente, uma coisa que eu também raramente uso é isso daqui. Um esporredor de arroz. E, assim, por que eu não uso esse escorredor de arroz? Porque ele é grande. É aqui em casa só eu e meu esposo. Acabo que quando vai lavar o arroz, eu faço duas xícaras, assim, quando vou fazer, é bem pouquinho. Eu pego uma peneira e coloco a xícara e lavo, gente. Eu acho mais rápido, mais prático do que pegar esse escorredor que fica lá em cima no armário pra lavar apenas duas xícaras. Ele eu uso, mas, assim, quando eu vou fazer uma panela de 10 xícaras de arroz, por exemplo, no Natal, no Ano Novo, que vem muitas pessoas aqui em casa, eu até pego ele pra lavar, porque com a peneira não vai dar, né? A peneira é pequena. Mas no dia a dia mesmo, eu não uso, tá? Esse escorredor de arroz, por ser muito grande pra quantidade de arroz que eu faço. Dependendo, né, se você faz muito arroz, aí você vai usar bastante esse item. No meu caso, é só realmente quando vem muitas pessoas aqui em casa e eu preciso fazer muito arroz. Bom, esses são os 10 itens de cozinha que eu uso com muita pouca frequência, como eu falei pra vocês, né? Cada um eu contei uma história, pra que que serve e se tem utilidade pra mim. Quer saber de vocês aqui abaixo nos comentários. Se desses itens que eu mostrei, vocês usam todos eles ou se vocês também não usam, me conta aqui abaixo o que você não usa na sua cozinha ou usa com muita pouca frequência, que eu vou amar saber, que é legal também pra compartilhar pra quem é noivinha, vai casar, ou quem vai mudar e quer comprar coisas novas, pra ver a utilidade, né? Pra ver se realmente vale a pena. Então comenta, tá, gente? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você quiser mais vídeos nesse tema, clica em gostei, compartilha com as amigas. Se você é nova por aqui, clica em inscrever-se, vem fazer parte da nossa família. Também ativa o sininho, assim você fica ligadinho em todas as novidades que eu posto aqui no canal. Nós temos 4 vídeos por semana, toda segunda, terça, quinta e sábado temos novos vídeos por aqui. Me sigam também nas redes sociais, se você tá ligadinho em todas as novidades. Super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!